Eu gosto de ajudar, eu gosto de amar, eu gosto de amar crianças, eu gosto de amar, peitos, azul, amarelo, seja qualquer coisa, esse é o meu trabalho. Novo programa da FUNAI, eu só odio da FUNAI. Eu só odio da FUNAI, porque a FUNAI viveu 40 anos, viveu a recurso do índio. Como a mulher chegou da FUNAI, o funcionário da FUNAI está aqui, ele vai me ouvir. É o meu vídeo, é o meu vídeo. Porque eu não acredito a FUNAI, 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 porque tudo isso está em nome de você, em nome do mundo. É verdade! Eu lembro, eu lembro, deputado, senador Carlos Piseira, quando o índio é governador, eu lembro. Ele sabe que o índio está morando no cerrado, ele sabe que você está morando aqui. Agora, ajuda, devolve tudo o que você morou, o índio, para a raça da humanidade. E o índio também, deixa só ele ter mais. Porque eu me lembro, caminhei de Perampeto até aqui, eu me lembro de 2004, que o prefeito Mário chegou em nós, nós estávamos caminhando para a Aldeia Veia. E aí, a FUNAI fez a Mata, dentro da Mata, a Aldeia dentro da Mata. O índio morava na cerrada, em três aldeias na cerrada. É assim, convivência, é assim que você conhece que o índio existia, morava. Não conhece, porque o índio foi tirado em 1965, tiraram para Samaco, aí loquearam o bispo, Silvio, Silvio, Governo do Estado, aí enchei essa área, eu me lembro a tudo. A FUNAI pagou o nosso dinheiro para a polícia, para assustar você. A FUNAI pagou o nosso dinheiro para a polícia, para assustar você. A FUNAI pagou o nosso dinheiro para a polícia, para assustar você. O que eu tenho aqui, lá no dia! Eles entenderam o que era de uma, o que de uma fez por nós agora! Aplausos